Dizem que é na faculdade que devemos testar coisas novas, dar asas à imaginação. Afinal, é uma época de experimentar. Para os acadêmicos de jornalismo, oportunidades não faltam. Existem vários concursos que exigem da nossa criatividade. Um deles é o concurso CNN de Jornalismo Universitário. E essa semana, a nossa repórter, Marcele Antônio, teve a matéria dela escolhida entre as 10 melhores do Brasil. O concurso universitário de jornalismo CNN incentiva o desenvolvimento de talentos na área de telejornalismo. A organização é por conta dos escritores da CNN do Brasil. E já está na sexta edição. Participe da sexta edição do concurso universitário de jornalismo da CNN International. Crie um vídeo com o tema Minha Cidade, Minha Vida, Uma Atitude. E inscreva-se no site. A comissão julgadora é formada por profissionais como Ana Paula Padrão e Maurício Kubruzzi, que ajudam a eleger a melhor matéria de acordo com alguns critérios. Adequação ao tema proposto, off, sonora, passagem. E, é claro, criatividade e originalidade. Ufa, são muitos os critérios. E a concorrência é grande. Afinal, participam acadêmicos de jornalismo do Brasil inteiro. E todos atrás o mesmo propósito, contar uma bela história. Foi o que fez Marcele Antônio. A acadêmica do quarto período de jornalismo da FAG está entre os 10 finalistas desse ano. E é só alegria. Tem uma recompensa grande pelo seu trabalho, né? Você fala, nossa, tudo que eu estou aprendendo na faculdade, tudo que eu estou aprendendo aqui no meu estágio, está dando certo, né? Eu estou aprendendo, eu estou tendo resultado. Então, estar entre os 10 já significa muito para mim. O tema do concurso em 2010 é Minha Cidade, Minha Vida, Uma Atitude. E a Marcele contou uma história que ela conhece bem de perto. A gente conseguiu uma pauta interessante, que era a pauta sobre terra roxa. E daí pra frente decidimos montar a matéria. E todas essas sensações já foram vividas por Mariana Dourado. A ex-acadêmica de jornalismo da FAG foi a vencedora do concurso em 2006. O tema daquela edição era responsabilidade social. Eu escolhi uma professora de Palmitolândia, que é uma cidadezinha que fica pertinho daqui de Cascavel, que ela ensina pessoas idosas, mulheres idosas de uma comunidade rural, a ler e a escrever. E aí meu professor orientador tinha o contato dessa professora, que é a professora Zenaide. E a gente foi lá fazer essa matéria. Incompreensível. Era assim o mundo das palavras antes dessas mulheres conhecerem a professora Zenaide. Agora elas se sentem mais inteligentes. E a vida passa a ter outro sentido. O prêmio era o mesmo desse ano. Uma viagem de três dias à Atlanta para visitar os estúdios da CNN. Experiência que une vários adjetivos. Única, inesquecível, maravilhosa. É um lugar de... Pro aluno é uma aprendizagem muito grande. É. Dois exemplos de acadêmicas que foram atrás e tentaram, sem medo. Se der a cara pra bater. Não adianta fazer um trabalho e deixar ele na gaveta. Muitas vezes ele tá muito bom, merece um prêmio. E se você fica receoso, com medo... Ou não, você já tem. Não custa mandar e numa dessas você ganha, né? Antes de qualquer coisa a gente entra num concurso desse. Claro que pra ganhar. Mas pela experiência de concorrer com estudantes de jornalismo de todo o Brasil. Pra você saber se a tua experiência tem a ver com a experiência de outros alunos também. Sabem o que volte, amor. Vamos viver tudo o que há pra viver. Vamos nos permitir. démun터ar final. É. E o rap? É. E o rap? É.